Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entende que a ação para cobrar parcelas de empréstimo consignado em folha de pagamento prescreve em cinco anos. O colegiado definiu ser de cinco anos o prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança em razão da falta de pagamento das parcelas com previsão de desconto no contra-cheque do devedor que tenha ocorrido pela perda da margem consignável. Com esse entendimento, os ministros deram provimento ao recurso do devedor para extinguir a ação de cobrança ajuizado por um banco em 2013, buscando o recebimento de parcelas de contrato de um financiamento que havia sido firmado em abril de 2006, mediante consignação em folha de pagamento. O inadimplemento começou em fevereiro de 2007 e durou até março de 2008. No curso do processo, a margem consignável do devedor foi reestabelecida e, com isso, as parcelas ajustadas no contrato voltaram a ser pagas. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia negado o recurso do devedor, por entender que se aplicaria ao caso o prazo prescricional de dez anos previsto no Código Civil. Mas o relator no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, citou precedentes das turmas de direito privado que consideraram a incidência da prescrição quinquenal prevista no artigo 206 do Código Civil em relação às ações em que se requer o pagamento de dívida líquida constante de instrumento particular de natureza pessoal. Para o ministro, há plena incidência desta prescrição sobre as parcelas não quitadas do empréstimo vencidas entre 2007 e 2008, relativas a um período de mais de cinco anos antes da propositura da ação de cobrança.